E você, tá cansado de se perder dentro das jungle jeans do Dead by Daylight? Você sempre dropa a palette de uma maneira errada, nunca utiliza a janela e acaba trombando sempre de frente com o killer? Pois é, vem comigo que eu vou te mostrar várias maneiras de lupar dentro da jungle jean. E aí pessoal, tudo bem? Bom guys, tô trazendo pra vocês hoje aqui mais um tutorialzinho no canal aí, finalmente tá saindo o tutorial né? E pra você que tá chegando novo no canal aí e não me conhece ainda, eu sou o Damon, tenho mais de 6 mil horas de Dead by Daylight. E tô aqui pra te ensinar a utilizar melhor os loops do jogo. Vamos lá pro vídeo, sem mais delongas. Se você gostar, deixa teu like, agradeço muito, tamo junto, fui. Bom pessoal, o intuito desse vídeo é ensinar você, sobrevivente, como você se comporta dentro de uma jungle jean quando o killer está te perseguindo. Nesse vídeo não vai ter nada de muito avançado, serão somente loops básicos. Como você se comporta dentro da jungle jean, como você utiliza a janela, como você utiliza a palette, quais direções você pode tomar e quais tipos de loops é possível fazer com um assassino atrás de você. É importante frisar que isso não foi tirado de uma partida normal, mas sim de uma partida personalizada onde um amigo me ajudou sendo o killer. Porém, tudo que fizemos é muito semelhante ao que acontece em uma partida real e muitas vezes você não sabe o que fazer. Nesse vídeo não vai ter nada sobre Mind Game, que é, por exemplo, quando o assassino esconde a sua red light, finge que vai pra um lado, vai pro outro e etc. Não, não vai ter nada disso. Ele simplesmente vai fazer o que a gente chama de apertar o W, que é seguir adiante, correr atrás de mim, seguindo as minhas marcas, e vou simplesmente girando a jungle jean junto com ele, para que vocês possam entender como funciona cada loop, cada estrutura da jungle jean ali, como utilizar a janela, onde você deve caminhar e não correr, e como utilizar as palettes também. No Dead by Daylight, cada um tem a sua maneira de jogar. Cada um tem o seu estilo de jogo. Sim, isso é verdade. Porém, existe uma base. E o que eu quero justamente passar pra vocês é essa base. Toda jungle jean, ela tem meio que um padrão de loop. Ela tem loops específicos que você pode fazer utilizando a janela, ou somente a palette, ou a palette combinada com a janela, e vice-versa. E dessa maneira você forma um loop base. Esse loop base, ele já é muito forte em si. E a partir dessa base, você pode colocar o teu estilo de jogo, que seriam os mind games, né, os jogos mentais, a sua maneira de enganar o killer, de induzi-lo a fazer algo que você necessite que ele faça, para que você se saia bem na jogada, e etc. A partir dessa base, você vai poder colocar o teu estilo de jogo em prática, para tentar ser vitorioso das partidas. O primeiro loop forte, base, dentro de uma jungle jean, é o loop onde você consegue utilizar a palette e a janela. E a janela vai ficar sempre de frente pra você, possibilitando sempre o fast vault. Nesse caso, você basicamente entra na jungle jean, pula a janela, gira pro lado da palette, dá a volta por fora da jungle jean, pulando a janela de frente novamente. E você repete essa ação, até que a janela se feche. E a partir daí, você dropa a palette, de uma maneira muito segura, ganhando muito tempo, fazendo muito pouco. Outro loop base muito forte que temos dentro dessa jungle jean, é somente o loop da palette. Você basicamente fica girando a estrutura da palette. Não tem segredo nenhum, é muito fácil, é muito simples. Esse loop, inclusive, é muito forte contra a hunters, pois a mesma tem uma velocidade reduzida, e você consegue dar muitas voltas nessa estrutura com ela. Um loop base muito interessante também, dentro dessa jungle jean, é o loop da janela. Você basicamente fica pulando a janela, até que a mesma se feche. Você pula a janela, gira a estrutura, pula a janela, gira a estrutura, pula a janela. Assim que ela se fechar, você procura uma palette próxima, ou vai pra palette da própria jungle jean. Esse loop já não é muito bom contra a hunters, pois durante a animação do vault, do pulo na janela, é provável que ela consiga te acertar o machado. Sempre que você estiver em um loop dentro de uma jungle jean, e você dropar a palette, e o killer por acaso não quebrá-la, Não tenha medo de abusar desse loop, pois a palette caída cria uma zona muito confortável para você continuar ali ganhando mais um tempo com o assassino. Uma coisa muito importante que deve-se saber jogando como sobrevivente, é que as palettes acabam, mas as janelas são infinitas. E elas criam possibilidades de loops absurdos, desde que você use-as com maestria. Observem como nesse loop, sem nenhuma palette, eu seguro o assassino durante muito tempo somente com a janela. Observem como eu utilizo a janela ao meu favor, como eu utilizo a estrutura da jungle jean somente com a janela, E ainda assim, fico muito tempo com o assassino para que a minha equipe possa fazer giradores. Portanto, entenda que é muito importante que você saiba utilizar as janelas. A grande maioria dos assassinos do Dead by Daylight são lentos ao pular uma janela. E isso dá vantagem ao sobrevivente, caso esse assassino seja obrigado a pular essa janela. Então, utilize-as com maestria. Saiba onde estão as janelas das quais o assassino ou ele pula, ou ele dá uma volta muito grande e perde muito tempo. Saiba onde elas estão, pois dessa maneira, provavelmente, ele vai pular a janela para não ter que dar uma volta muito grande e você vai sair bem no loop. Eu tenho certeza que se você decorar onde cada janela dessa fica, onde as janelas mais poderosas do jogo estão, a tua gameplay vai evoluir muito. Pois você não vai precisar depender tanto das palettes, e mesmo que elas estejam dropadas, você vai conseguir se sobressair bem nas chases pulando somente janelas. E caso as palettes ainda estejam de pé, você vai ter as janelas e as palettes ao seu favor. Ou seja, você vai estar muito bem na chase, tendo grandes chances de fazer aquele loop de milhões. Aquele loop que sai 3, 4, 5 giradores. E é muito gostoso de fazer. Portanto, treinem seus loops, treinem as janelas, não tenham medo de errar. Todo mundo erra. E tá tudo bem, é só um jogo. Não permita que o medo te trave e te impeça de evoluir. Você consegue, eu tenho certeza. Mas agora me deixa saber de uma coisa. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo foi bom pra você? Consegui ajudar você de alguma maneira? Se sim, se inscreve aí. Deixa teu like. E você vai ter muito mais vídeos como esse. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Fui. 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 Tchau, tchau.